Eu encontrei a Alessandra Guidoni, que esse ano faz a sala de almoço ou de jantar? Sala de almoço e lavabo. A sala de almoço e lavabo de Casacoro Espírito Santo. E tem uma vista para o mar nessa sala de almoço. Imagina que delícia almoçar aqui. Demais. Quando eu vim visitar o local, eu já de cara queria o ambiente em relação a essa vista. Então, até optei por não colocar a cortina e coloquei um balcão de ônibus, servindo de aparador, que dá bem destaque da sala de almoço também. Então, a gente tem logo ali a vista que vocês estão vendo. Vai começar a entardecer. Estamos no horário de verão aqui no Espírito Santo. Vai começar a entardecer. Como é o nome dessa praia que tem em frente à Casacoro Espírito Santo? Praia de Camburi. A Praia de Camburi. Vocês estão vendo a avenida. Essa seria, então, a fachada do antigo hotel que hoje abriga a Casacoro Espírito Santo 2016. Aquela bancada é realmente de ônibus? É de ônibus. É a bancada de ônibus que eu trouxe para trazer um luxo para dentro da sala de almoço. Porque a gente, às vezes, traz um pouco mais sofisticado para a sala de jantar. Mas aqui eu quis deixar a sala de almoço bem sofisticada até pelo tema da Casacoro que é celebrar. Sim. Ali, a base desse balcão de ônibus, você que desenhou? Foi. Todos os desenhos aqui do ambiente, da marcenaria, foram criados por mim. Muito bacana. Agora, ali, aquele painel que tem ao lado do balcão, são placas que já existem? São placas adesivadas, compondo da parte de madeira mesmo. Então, eu, na verdade, trabalhei bastante madeirado no ambiente. Tanto dessas placas quanto da mesa, o piso vinílico também e o MDF Madeirado Carvalho. O MDF Madeirado Carvalho, que é esse que a gente tem aqui. Isso. Agora, aqui é madeira também? Aqui é uma criação minha de uma peça que a minha marcenaria executou em Laca Fosca Fendi. É como um border, não é? Que a pessoa fala. É. Foi uma criação que eu tive um contratempo que seria do ar-condicionado, pelo hotel ser bastante antigo, e tem o ar-condicionado central. Então, aqui eu já propiciei de ter as peças digitarem com a abertura do ar-condicionado. Ah, então aqui as peças, ah, elas foram vazadas e escondem o ar-condicionado. Isso parece um pouco aquele acabamento de casa americana, não é? Isso, aqueles tipos de lambri, só que aqui é um lambri diferente. Agora, o marcineiro olhou e falou, ah, que felicidade, dona Alessandra. Estou tão contente, não é? Não, ele sofre um pouquinho comigo, mas ele adora. O resultado é bacana, não é? O resultado é muito bacana, porque até no quarto de hospital do ano passado, que eu fiz uma coisa bem trabalhada, ondulada, que eu trouxe um quarto com referência para residencial, e aqui também trabalha a marcenaria junto, né? Que eu acho que dá aquele toque bem sofisticado do ambiente, bem diferente, que é o que tem que ser, acho que tem que trazer para a Casa Cor para mostrar. Aqui a gente tem um móvel de apoio, com a madeira novamente, de apoio para o jantar, algumas peças que você colocou, a mesa a que você se referia. Essa mesa, quem foi parceiro teu na parte imobiliária? Os móveis são da Sava, a iluminação é da Estúdio Design. Que é bacana, que tem uma onda, né? Então, a luminária também serve como uma peça decorativa, que todas essas paletazinhas que são de ledes, elas se movem, e pode estar fazendo a composição que quiser. Ah, então posso ir lá e mexer. É, pode. Se você não estiver olhando, eu mexo. Não vou mexer agora, não. E tem o lavabo. Então, o lavabo também é... O lavabo é uma composição também com uns tons terrosos, que eu trouxe o dourado, os tons terrosos. Tem o lançamento da Cosentino Latina, que é a bancada, que é o X-Gloss, que é um Decton polido. Nossa! É um Decton sofisticado. Parece uma laca, né? Isso. É, isso aí é da criação da latina que ela trouxe, da propensão, às vezes, de as pessoas quiserem colocar uma bancada polida na cozinha, por exemplo, entendeu? E, assim, deu uma sofisticação muito mais. Traz um certo luxo também, né? Sim. Você tem uma bela bancada, que é, então, com esse... Como você falou antes, é o... O Decton, que é o X-Gloss. X-Gloss. Nossa, o X-Gloss aqui faz um frontão alto. Atrás do frontão, a gente tem uma parede verde. Então, aí eu trouxe para harmonizar, como eu sempre gosto, verde, eu trouxe um jardim de suculentas, aqui, para harmonizar, e um espelho de correr, porque, às vezes, pode estar usando as duas pessoas. Ah, é? E um diferencial também da parede, que é o mármore aplicado, que é uma textura em mármore aplicada. Como é que é isso? Esses aqui são pedrinhas de mármore? São pedras de mármore, da Dior e revestimentos. Mas ele vem aqui como se fosse... Faz uma massa e passa? É uma massa já pronta, e ela é aplicada na parede, diretamente na parede. Vai desempenando? Vai com a desempenadeira aplicando. Olha que legal. Aí vocês reparam, percebendo que ela colocou no teto, que a parte de espelho está dentro de uma caixa. Mas, em cima, é madeira ou é gesso? Não, é gesso. Tudo de gesso. Então, a parte de cá ficou dentro de uma caixa, inclusive com o módulo, né? É, fica uma iluminação mais intimista e mais focal também, né? A cuba da DECA, que é o lançamento. Essa é uma cuba... Tem gente que... É essa daí. A gente dá para o casal, até mais três filhos usarem ao mesmo tempo. Todo mundo adora essa cuba. Acho que foi o melhor lançamento da DECA, de ter colocado os metais também serem dourados, o que eu acho que vocês vão estar vendo mais em termos de casa cor, desde que começou a casa cor São Paulo, né? Em todos os estados. Exatamente. Agora, o espelho que gira é que vai para lá e para cá. Imagina, o marido está lá e você puxa. Agora é minha vez. Aqui dá para todo mundo. Está junto do mesmo, quase o mesmo tamanho da banqueta cuba da DECA. Então, eu trouxe um luxo para um lavabo também. Tem a escultura do Ivan Coelho, que também tem a branca, né? Com os tons dourados e o madeirado, não deixando de entrar em concordância com a sala de almoço. Sim. O uso do dourado, que a gente tem visto muito, e esses tons mais neutros aqui. Ótimo, Alessandra. Muito bom reencontrar você. Obrigada. Que o ano passado fez aquele quarto, que era o quarto da clínica, né? Quarto de hospital. E agora com essa sala de almoço, que está sendo um maior sucesso, graças a Deus. Muito bacana. Como que é o seu Instagram, Alessandra? Instagram é Alessandra Guidoni. E tem o Facebook também, que é Alessandra Guidoni Archi. Alessandra Guidoni, Alessandra Guidoni Archi. Para vocês seguirem, encontrarem outros trabalhos da Alessandra. Se quiserem ver a reportagem que a gente fez com ela no ano passado, está no canal Casa Cor Underline Oficial, assim como todas as matérias que a gente fez em Casa Cor Espírito Santo. Bagunçamos muito em Casa Cor Espírito Santo. Tem a fachada, né? Do ano passado também. Tem a fachada. A fachada do ano passado também fiz com o Ivan Coelho. É verdade. Depois a gente até, acho que encontrou o Ivan. Foi, foi. A gente encontrou o Ivan. Ivan, vem de novo para a gente conversar com você de novo? Torcer para o Ivan vir novamente. Muito bacana de reencontrar. Obrigada. Espero que a gente se veja aí por várias Casa Cor ao longo do próximo ano. Com certeza. Sucesso para todos nós. Isso aí. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Vocês acabaram de ver Sala de Almoço e Lavabo de Casa Cor Espírito Santo, da Alessandra. Obrigada. 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 Obrigada.